Segundo dados divulgados pelo Observatório Fiesc, o estado de Santa Catarina registrou a maior queda no número de nascimentos em 20 anos em 2021. Incertezas causadas pela pandemia foi um dos motivos que causou essa redução. De acordo com os dados, a redução no registro de nascimento foi de 5,2% em relação a 2020. Na contramão, a quantidade de óbitos aumentou 23% no ano passado, também como consequência da Covid-19. Segundo informações da Transparência de Registro Civil, Santa Catarina teve 92.270 nascimentos no ano passado e 58.294 mortes. Clédson com informações para a Rede Web TV. Legenda Adriana Zanotto